Sorteados no programa Minha Casa Minha Vida em 2011, devem ficar atentos à convocação da Secretaria Municipal de Regularização Fundiar e Habitação Semur. Os titulares que integram a ordem de sorteio de 4 a 508, número que acompanha o nome na listagem publicada no portal da Prefeitura, fazem parte desta primeira etapa. São 240 apartamentos entregues nesse primeiro momento. Nós estamos chamando os sorteados titulares que ainda não foram beneficiados. Essa lista sempre esteve no site da Prefeitura e agora nós estamos publicando nos jornais de grande circulação, no Diário Oficial. A entrega dos apartamentos depende da finalização dos cadastros, mas deve acontecer no próximo mês. Para que as pessoas venham apresentar sua documentação, comprovar a renda, que tem que ser de até R$ 1.600, e a gente possa efetivamente ter 240 cadastros prontos para a cidade de todos os três. Já uma previsão imediata de junho está dependendo apenas de um poço, que está sendo feito pela CAERD para abastecimento, vistorias finais, agendamento com a Presidência da República para entrega e finalmente pronto o empreendimento. Então nós estamos correndo com essa seleção. Segundo a responsável pela execução do programa no município, os demais sorteados serão beneficiados em uma segunda etapa prevista para o final do ano. Nós vamos nesse primeiro momento selecionar 240 nomes para o cidade de todos os três e os remanescentes ficarão para o próximo empreendimento, que é o cidade de todos os nove. Obrigado. 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 Obrigado.